A menina aqui do baile Se prepara pra sentar Ebolando desse jeito Vai me fazer delirar Ah, eu vou gozar Vem que eu vou te tacar o piru Ah, eu vou gozar Vem que eu vou te tacar o piru A menina do peu Se prepara pra sentar Ebolando desse jeito Vai me fazer delirar Ah, eu vou gozar Vem que eu vou te tacar o piru Ah, eu vou gozar Vem que eu vou te tacar o piru Ah, eu vou gozar Vem que eu vou te tacar o piru Ah, eu vou gozar Vem que eu vou te tacar o piru Obrigado.